E aí galera, beleza? Gente, hoje vim trazer pra vocês como eu preparo um fígado acebolado. Existem várias maneiras de se preparar um fígado acebolado. Essa é a maneira que eu faço, dá super certo, fica delicioso. Espero que vocês gostem, façam aí na casa de vocês e deixem aqui embaixo nos comentários o que você achou, beleza? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações, me siga no Instagram e curta a nossa página no Facebook. É um prazer ter vocês aqui comigo. Bora começar essa receita? Simbora! Gente, hoje vamos preparar um fígado acebolado, super facinho, rapidinho de fazer, fica super macio. Eu tenho aqui, gente, alguns bifes de fígado, temperei com alho, sal e cominho. Coloquei eles aqui, ó, num pouquinho de leite. Tem uns 10 minutinhos que eu coloquei no leite pra ele ficar bem macio. Leite líquido. Então, gente, coloquei aqui os bifes de fígado temperado no leite líquido. Aqui eu tenho uma cebola grande, dois tomates médio cortado em rodelas e com entre a gosto. Vamos lá ao modo de preparo. Então, galera, numa panela aqui ou numa frigideira, eu coloquei um pouco de óleo. Ó, agora eu vou retirar aqui os bifes do leite e já vou colocando direto aqui na panela. Então, galera, vamos virando aqui, ó, o nosso fígado. Ó, o nosso fígado. Então, gente, novamente eu tô virando aqui, hein? Então, galera, o fígado já deu uma douradinha aqui dos dois lados. Agora, gente, ó, já vou acrescentar aqui a cebola. Então, galera, já deu uma muxa a dieta aqui. Aqui na cebola, agora eu vou acrescentar o tomate. Então, galera, ó, já vou acrescentar aqui o coentro. Então, galera, ó, já tá prontinho aqui o nosso fígado acebolado com tomatinho. Olha que maravilha! Gente, olha que maravilha esse fígado acebolado. Super facinho de fazer, muito rápido. Gente, olha que maravilha esse fígado. Gente, olha que maravilha. Gente, coloquei no prato aqui o nosso fígado. Olha que maravilha, gente. Vou cortar aqui pra vocês verem como que tá. Olha, gente, super macio. O descanso do fígado no leite líquido faz toda a diferença, gente, pra ficar super macio, ó. Super cozidinho. Gente, tá maravilhoso isso aqui, olha. Olha a maciez deste fígado. Que maravilha, olha, gente, super macio. Olha, gente, super macio. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um like aí pra fortalecer o canal. Um beijo no coração de vocês. E até a próxima dica. 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 E até a próxima dica.